Mas não é Fusca não É um High College também, mas é um outro carrinho aí Então eu tenho esse sonho Tenho essa coragem, né, que eu continuo atendo Galera, nosso 65 aí Galera, que cheirinho, né Que carro antigo, parado, guardado Vocês entendem o que eu tô falando, né Aquele cheirinho que só o carro antigo mesmo tem Preserva Top demais Então galera, nosso 65 tá à venda aí Como muitos sabem, né Nesse vídeo eu vou tentar mostrar Tudo que for possível aí Pra quem tá querendo adquirir ele É um Fusca 1965 Ele Tá com o recibo aberto, entendeu Eu comprei ele porque ele tá com o recibo aberto E é um carro muito interessante o ano dele, né 1965, um carrinho O dia de hoje aí tá muito valorizado E Difícil de encontrar também, né 65, beleza A gente é a época aí, modelinho Beleza, eu vou tá mostrando aí pra vocês Na OLX lá eu tô pedindo 8 mil Mas Hoje nesse vídeo aí Quem vê o vídeo aí Quiser chamar aí, ó 6 mil eu tô vendendo ele Beleza? Fiz algumas coisinhas aí Nele Beleza? Tem muita coisinha pra fazer da Vendor Teto, ó Forração ainda é Original, mas tá toda rasgada, né Marca Ó Chapão grossa, né galera Chapão muito boa Coisa antiga Aí, ó Quebra sol Retrovisorzinho Ah, esse retrovisor Ele já pega, tá vendo? Isso mesmo Ele já pega retrovisor O ferrinho é o direto Com a Para Para sol, né Pala de proteção O nome correto Mas a gente fala o popular mesmo Que é o Quebra sol Ele já pega direto, tá vendo? Aqui, ó O ferrinho Passa por dentro Original Do 65 Ele tem muitas pecinhas Esse carro tem muitas pecinhas originais O ferro passa direto aí Dá pra ver aí, né Tem muitas pecinhas originais nele Esse radinho aqui Não tá funcionando, não Mas tá aqui Beleza? Frizozinho É uma pontinha fina, né Entendeu? Frizo aqui também O volante de cálice é original Não essas réplicas que tão fazendo aí Que tão vendendo por 300 mil reais Esse aqui é original Mesmo, galera Beleza? E não tá rachado Tá top O volantezinho desse aqui hoje Aí tá na faixa aí Mais ou menos aí Um usado aí 500 reais, né Zerado é bem mais caro Beleza? Aí, ó Bonzinho Entendeu? Não tá nada solto Ó o arcozinho dele Beleza? Comando aí de seta Tudinho Show Alerta Panelzinho aí, ó 140 E é isso aí Eu desligo a bateria Daqui a pouco eu vou funcionar Ali pra vocês É Então, galera Ele tem aqui, ó Pra fazer Pé de coluna Entendeu? Tá vendo aqui? Só que eu vou te falar Fusca é tão rígida Tão forte Que tipo Só fica feio mesmo Tá feio, né Mas, claro Quem quer fazer Um carrinho É um carrinho Que tem uma estrutura Muito boa Mas tem que fazer O pé de coluna dele Os dois pés de coluna Entendeu? Tem que fazer Os dois pés de coluna Vamos lá Deixa eu ver aí Deixa eu sair aqui Pra me ajudar Eu vou mostrar pra vocês O banco da frente É Não é de fusca Tá vendo aí? É outro carro De outro carro O banco de trás Aqui Deixa eu só pegar Isso aqui O banco de trás Ainda é o original É o pijaminha Banco pijaminha Isso aqui Esse modelo Meia 5 Que ele deita, né Tem uns modelos Que ele não deita Esse aqui deita Entendeu? Ele deita Deixa eu puxar o banco aqui Pra vocês verem melhor Deita aqui Beleza? O O O O chiqueirinho aí atrás Eu passei uma Como se fala? Escova de aço Entendeu? Deu uma limpada boa E joguei uma tinta Ramerite Pra melhorar um pouquinho O visual Beleza? Joguei um Ramerite Aí no chiqueirinho Valeu? Isso aqui é a capa É a Forraçãozinha Nos dois lados Aí Beleza Brinquim de moto Isso aí Entendeu? Pijaminha aí Acho que se fizer Uma boa higienização Eu creio que Melhora um pouco Não sei qual vai ser O grau Mas vai melhorar um pouco Mas pra ratão A galera Curte isso aí Bateria aí Aqui que tem que fazer Um pequeno remendo Aqui No lugar da bateria Entendeu? Aqui tem realmente Um buraco aqui Só despertar Essa parte aqui Agora Pra cá Não tem não Entendeu? Pintei também Olha aí Ali na frente Aqui Tá bom Também Só aquela parte Ali mesmo Aí tem as rodas 15 taluda Os pneus Dá pra rodar Ainda muito Os sucos Tá bem novos Olha o suco Do pneu Rodona taluda Aro 15 Tá vendo aí? Os pneus Dá pra rodar Bastante Aí o farol Tremendão Né? Se parar a lama Pega pro Tremendão E pega o O de boi Olha só O de boi A pistão De rodar 15 taluda Os pneus Aí Pra esse jeito Dá pra rodar Muito ainda Tá vendo aqui? Aqui já soltou Um pedaço De Massa Tô mostrando Pra vocês Verem mesmo Na real O carro Na íntegra A gente não esconde Nada não Entendeu? A porta Tá vendo? Tem algumas Coisinhas Pra fazer Esse carro Aqui tá bom Galera Claro Quem gosta De um ratão É Fux E chão Ou não precisa De Fux Já tem Estaludona Largona Rebaixa Partiu O evento E Também É um carro Que tá com Uma estrutura Muito boa Galera Então Um carro Também Pra ser Restaurado Também A gente calcula Mais ou menos Aqui os amigos É Pra ficar o carro Na moral mesmo Entendeu? Lanternagem Pintura A gente A gente calculou Aqui Que dá Doze mil Eu sei Que vocês Vão falar Que dá O dobro Outros Vão falar Que dá Menos Mas Nós calculamos Aqui com Alguns profissionais Nós fizemos Uma pesquisa Com os profissionais Mesmo Quanto gasta De lanternagem Aí falam Profissional Profissional Olhou o carro Viu? Falou o valor Aí falam Pintura Aqui faz Pintura Também Se vocês Quiserem Saber A respeito De pintura É só Comentar Que a gente Fala Com vocês Melhor A respeito Da pintura X Aí Comprar As peças Tanto Né Aquela partezinha Ali Onde tem Onde pega A bateria Ali Tá com Furo Grande Que eu falei Pra vocês Então Comprar As duas Péias De coluna Fazer Esses Catacatas Então Na faixa De Doze mil Reais Entendeu? Então Tô pedindo Seis Carro Vai Pra Dezoito Mil Dezoito Mil Entendeu? É Apreciamos Também Esses Doze Mil Já Tá Incluso A capotaria O cara Cobrou Mil Quinhentos Só Pra Fazer O Teto Capar O Banco E Tal Entendeu? Então Doze Com Seis Dezoito Mil Dezoito Mil Vamos Botar Marra Dois Aí Pra Mais Alguns Detalhezinhos Tal Vinte Mil Então Vinte Sonho De Ter Um Meia Cinco Modelinho Carro Dos anos Da década De 60 Aí É Duas Coisas É Fazer Um Projeto Que Pô É Caro Mas Você Tem Um Sonho O Sonho Não Tem Valor E Vai Ficar Com Um Carro Que Levantar Mas No Caso Mais Pra Frente Eu Vou Conseguir Vocês Vão Ver Vocês Vão Lembrar Desse Vídeo Quem Tá Vendo Eu Vou Cair Pra Dentro Mas Já Ser Mais Pra Frente Um Pouco Se Deus Quiser Um Carro Antigo Também Mas Não É Um Outro Carrinho Então Tem Esse Sonho Tem Essa Coragem Que Eu Continuo Tendo Mas Estou Falando Com Vocês Fez Pra Vocês Quiser Dar Uma Olhada Vim Saber O Que Tá Vendo O Que Vai Ver Aqui Comprar Sabendo Mais Ou Menos A Base Dos Valores Claro Que Tem Um Amigo Aqui Que Ia Pintar Uma Kombi Na Zona Nobre Aqui Do Rio A Zona Uma Das Mais Caras O Cara Cobrou Só Pra Pintar Kombi Cobrou Cobrou O Valor Que Aqui Na Nossa Área Na Baixada Lá Cobrou Três Vezes Mais Então Tô Falando Nossa Realidade Aqui Hoje Da Nossa Região Cada Região É Um Valor Diferente Então Tem Região Que De repente Pra Montar Esse Carro Vai Ser Sei Lá 20 Mil 25 Mil Não Sei Eu Acredito Mas Aqui Nos Profissionais Que Nós Vimos Vieram Aqui Ver Entendeu Três Profissionais Vieram Ver Então Deu Nessa faixa De 12 Mil Reais Entre Lanternagem Pintura E Capotaria Entendeu Forração Porta Teto Os bancos Deu Mil Quinhentos Reais Só Isso E Pintura Pintura Três Mil Reais A Pintura E O Restante Foi Entre Peças Né Peete Coluna Tal Coisinhas Todas E Mão De Obra Né É Mão De Obra Do Lanterneiro Mesmo Deu Doze Mil Reais Beleza Deixa eu Mostrar Melhor Pra Vocês Aqui Essa tampão Nós Trocamos Que a Outra Tava Quebrada Essa Aqui Fica Levantada Certinho Entendeu Motorzinha Aí Aquelas Bobinazinhas De Gol Entendeu Já Tem Não Esquenta Né Tipo Dá Pra Aguanta O Tranco Bobina MI Top Entendeu Dimissão Top Beleza Carrinho Tá Motorzinha Guerreiro Demais O Motor Top Demais Beleza Então É Isso Aí Galera Vou Ligar Pra Vocês Aí Banquinho Sei Que Se Eu Tivesse Os Bancos Da Frente Valorizava Bastante Mas Não Tem Não Banquinho CMA Com Esses Bancos Aí Vem Olha Os Peneuzados Aí Peneuzados Dá pra Andar Bastante Ainda Esses Peneu Galera Não É Peneu Remoto Tá Mas Tá Carnudão Dá Pra Andar Muito Beleza Já Tá Ludona 185 65 R15 Então É Isso Aí Vou Mostrar Pra Vocês Aqui Que Aqui Deixa eu Tirar Aqui Aí A parte Que eu Falei Que tem Que Fazer Aqui Tá Um Buraco Então Consegui Essa Chapinha Botei Por Cima Aqui Pra Bateria Não Cair Tá Vendo Aqui Só Que Tá Um Buraco Mesmo Tirar Aqui Vou Ficar Um Ficou Hum Filmando Só Essa Parte Que Tá Ruim Galera Deixa eu Mostrar Pra Vocês Mais Ou Menos Olha A Parte Ali Tá Fura Ali Ó Entendeu Então Essa Parte Aqui Galera Que Vem Aqui Ver Eu Mostro Claro Não Sou Doido De Não Mostrar Então É Isso Aí Agora Essas Outras Partes Tá Toda Boa Tá Vendo Aqui Não Tem Pinteira Tá Ruim Não O Chapéu De Napoleão Dele Tá Novinho Não Sei Se Já Trocaram Quero Que sim Acho Que Não Deve Ser Original Não Quero Que Já Trocaram Chapéu De Napoleão Dele Tá Top Tá Na Moral Ó Aí Ó Isso Aí Esses Esses Dizem Fui Com Ele Pro Evento Aí Os Dois Últimos Vídeos Aí Tirando Esse Vídeo Que Vocês Estão Assis Ou Voltar Dois Vídeos Aí Você Vai Ver Indo Com Ele Pro Evento Top Demais Então É Isso Aí Galera Esse É O Meio Assim Deixa Eu Abri O Capul Na Frente Lá Para Mostrar Para Vocês E Ligar Ele Tá Meio Feio Para Caraca Que Tá Sujo Abriu Não É Se Abriu Agora Pode Assim Furei O Step Também É Claro Pode Ser Fica Na Mão Elétrica Bem Bagunçado Né Então É Isso Aí Sujo Pra Caramba Tem Que Dar Uma Limpada Aqui Aqui Galera Geralmente Aqui Suja Muito Também Apodrece Aqui Aqui Essa saiazinha Que ainda é Original Dele Sai A T Ele Aqui Tá um buraco Então aqui Tem que fazer Beleza Tá aberto Aqui tem que fazer Aqui Só que Aqui 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 tem que fazer Galera vai falar Como é que Esse step Não caiu Tá segura Por aqui Bota ele Até ele Pra cima Aí ó Plaqueta Bate Tá galera Plaqueta Bate Lá no Numeração Do chassi Beleza Pra ser Importante Tinha Ali Já liguei ele Agora há pouco Vamos ligar De novo Esse Tá ligado Tá ligado E fumaça nenhuma galera Esse motor foi feito ano passado Foi feito ano passado Não passa nada Salve Amadeus meu amigão É top demais Grande abraço meu amigo Pra toda a família que te ajuda E é top Morreu Então é isso aí galera Dar uma reguladinha no carburador dele Então esse é o videozão Vai ficando por aqui Cada um cara antigo com vocês Interessado é só chamar aí Beleza? 6 mil vendo ele 65 recibo aberto Valeu? Um abraço para todos aí Valeu